Eu sou Marco Aurélio, este é o Skate na Cabeça. Vamos falar agora sobre rodas extremamente duras e rodas extremamente moles. Seriam os extremos na tabela. Dificilmente você vai encontrar uma roda mais mole do que esta e dificilmente você vai encontrar uma roda mais dura do que este modelo. Vamos começar pelas rodas duras. É o modelo X-Hard da Mosca. É a fórmula 25 years old, a comemoração de 25 anos, se não me engano faz dois anos já, 52 milímetros. Me parece que é uma série especial, me parece que não fabrica mais, não posso confirmar isso, mas ouça o barulho. É um barulho bastante seco. Eles não dizem qual é a dureza desta roda, talvez porque não possa ser medido, não haja durometer para este tipo de dureza aqui. Mas isto daqui parece até um vidro de tão duro que é. Não tem nenhuma maciez, é realmente um material rígido. Inclusive para pôr e tirar o rolamento aqui de dentro é uma dificuldade tremenda. Para tirar isto daqui parece que você vai quebrar o rolamento, de tão difícil que é tirar daqui, sacar o rolamento. Eu usei essas rodas por um tempo, mas confesso que eu não gostei. Mas eu acho essas rodas aqui excelentes para pisos de madeira. É que eu não tenho, eu nunca usei piso de madeira, então não posso afirmar com certeza isso. Mas eu imagino que em um piso de madeira essas rodas sejam excelentes. mas em pisos ruins com pedrinhas não dá. Essa roda aqui trava demais. E essas rodas aqui são as rodas Super Grip, Extra Smooth. Grip seria grudar, né? Aderência máxima. Extra Smooth seria suavidade extra. Dureza 60A. Por incrível que pareça, isso existe. Olha aqui. Tamanho 65mm. E ela é larga. Ela tem uma grande superfície de contato. E ela é assimétrica. Ela é Side Set. Essa daqui é Center Set. Então essa roda aqui é a mais mole que existe. Já é difícil você achar dureza 74A, que são as rodas verdes para longboard da marca Mosca. Já é difícil achar. Agora é uma roda com dureza 60A, realmente. E você percebe que apertando aqui... Eu peço desculpas aqui, tá? Pelo curativo aqui. Eu tive que improvisar aqui, porque a minha unha lascou. Não foi nenhum ferimento. A unha quebrou. Então eu peço desculpas pelo meu dedo aqui. Mas veja a maciez. Com a mão aqui, você já pode apertar aqui. Mas eu também não gostei dessa roda, porque ela rouba muita velocidade. Ela simplesmente não corre. Eu já fiz o teste em piso ruim. E em piso bom, realmente ela não corre. Eu não sei qual seria a utilidade desta roda aqui. Eu imagino que seja apropriada para quem só tem asfalto ruim para andar. Não tem outra opção. Então a pessoa já sabe que não vai poder correr mesmo, porque o asfalto é muito ruim, é pedregoso. Então essa roda aqui vai aliviar bastante a trepidação. Mas não vai correr. Não tem jeito. Então, nenhuma dessas rodas eu uso mais. Essas aqui eu não uso porque elas roubam muita velocidade. E essas aqui porque elas dão muito tranco. Elas trepidam muito. Elas não amortecem em nada a sinusidade da pista. Mas fica então esta curiosidade aqui para vocês. Até mais. Tchau.